Opa! Alegria, 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 alegria! Canal Fama e Festa! Trazendo notícia maravilhosa! Agora é oficial! Barragem de Kixeramubim sangrando, vertendo água! Ai, alegria! Alegria de quem não via há tantos anos a barragem de Kixeramubim sangrando! População incrivelmente feliz com esse resultado maravilhoso! E você conferindo, oficialmente, barragem sangrando em Kixeramubim, após 12 anos, barragem de Kixeramubim começa a sangrar, tá? Começa a sangrar e você confere agora no canal Fama e Festa, lindas imagens já da barragem sangrando aí, as primeiras gotas! Um abraço pra você do canal Fama e Festa! Tá feliz? Tá feliz de ver essas imagens? Bora compartilhar! Compartilha nos grupos, compartilha com a família, são imagens especiais a você do canal Fama e Festa! Abraço especial pra quem tá chegando, abraço a você que é inscrito, se não é inscrito, aproveita e se inscreve! Começou a sangrar às 18 horas desse dia 2 de abril, domingo de Ramos, tá? Domingo de Ramos, abençoado, abençoado demais! Dia 2 de abril, domingo de Ramos, 18 horas, começa a sangrar a barragem de Kixeramubim, após 12 anos! Então, felicidade por completa nas cidades de Kixeramubim e, claro, comemoração geral! Comemoração de quem tá em Kixeramubim, de quem tá em todo o Brasil e já tava aí na expectativa! Acabou a novela! Acabou a novela aí! Tá todo mundo agora feliz, agora é só comemorar! Muita comemoração espalhada por todo o Brasil! Internautas que assistem o canal Fama e Festa estavam esperando esse momento só agora, às 18 horas, que a barragem de Sangu! Pode comemorar! Pode comemorar! Agora sim, barragem sangrando, olha, fluxo de pessoas imenso, imenso! Ei, que beleza! Gostou? Deixa o like, deixa o like, like poderoso! Abraço pro Ricardo, vendedor da Móvel Eletro, mandando sempre as imagens, atualizando nosso canal! Abraço pra você que sempre chega por aqui, deixa aquele like e o comentário! Bom, boa noite! Já já, vídeo novo no canal, a maior turma de caretas que eu já encontrei! Você vai assistir daqui a pouco no canal Fama e Festa! Ó o pessoal aí! Ó o pessoal, sentido barragem! É gente demais! Abração! Até daqui a pouco, no próximo vídeo, você vai conferir a maior turma de caretas, tá? É a turma dos trendites! Quer ver? Então, ativa o sino das notificações! Alô, Kixi Aramubim! Abraço pra todo mundo! Abraço pra você que tá comemorando a sangria da barragem, vertendo água, hoje, às 18 horas, domingo de Ramos! Tchau, tchau! Até o próximo!